e aí e aí e aí e aí e aqui tá aqui é um trio e é um trio Gabriel não dá 50 50 nunca cai na primeira nunca cai numa casa com alguém olha o jacara aí não vale a pena que é isso que aqui e toca aí no grandão deixa eu sei se são dois é impressão minha o braço e oi tá contigo Gabriel eu espero que seja impressão tua anzo não tá eu encontrei eu sei tá monoma o gamo drop só para vos avisar eu já soube ali naquela casa do madeira ali ele fazer ninguém que não me viu a wish we don't kill a casa ali já vi já vi a sniper eu had shot coxa bom lhe devolveram mas só coranza e eu não tenho metos e eu não tenho um bala e aí eu tenho três build e eu tô pedindo bala desde aquela hora no enzo de chão Enzo, segura Enzo, não quer me dar bala de shot Vem, eu tenho um medkit, relaxa Ai meu Deus Eu também tenho um mini Não meta a cara Toma Enzo Pelo medkit Nada Também não dá pra puxar assim Não dá pra puxar assim Ui, bala de shot Calma, monenga Eu tava pedindo desde aquela hora Ninguém tá me respondendo em chiui Tá aqui, aqui tem Enzo, eu tenho cura cura Depois Aqui também tem Não, tão aqui Não, ainda tão ali em cima Eu tenho um ângulo Eu também Eu tenho um ângulo Eu tenho um ângulo Eu não tenho um ângulo Eu não tenho um ângulo Ah, desculpa Agora eu tô com 8 balas Ui, eu não vou me ver Ok, eu vou pegar a costa Eu não vou me dar conta Boa Ruxa Ruxa Ruxa, 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 ruxa Vamo ruxa Ainda tem ui Comigo Ah 31 Estourei, 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 estourei Estourei, estourei, estourei Estou Matei, 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 matei Matei Não é que matou mesmo, ui Vamo passar Então Vamo Entra, 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 entra Não, 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 ui Estava sozinho, sigam os outros Foi uma emboscada, ui Não tá sentando a tática Ah, são mesmo eles Espero que são mesmo Dei boa na vida Que paciência, brada morreu Ui, dá cheque, dá cheque, dá cheque, dá cheque, dá cheque Agora Vamo Or 추ajan Iis あ g e aí eu vi uma sirena para morrer por trás e a coisa a coisa estão devidas aí e a sirene tomou 108 o mano morreu matei um e o fogo esse bote mesmo e mini mini alguém tem mini alguém tem mini e aí eu não posso passar 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 aqui o droga dos dois nós aqui o gabriel tés mini é só tem três eu tô fixo batem 2 estamos gostando muito assistindo e tão muito tio e tão inspirado E nem deve ser PC player, deve ser player de Xbox, e só tapar ser epic deles. O player da Nintendo também. Mas tem que ir naquele cone, tem que ir naquele último cone. Ali, tem que ir naquele cone, se sparmarmos, ok. Enzo, não abra assim, cuidado. Olha aqui Enzo. Andes, olha aqui Enzo. Tá tudo aberto, é um sniper. Ali tem um atleta. Calma, deixa eu subir, deixa eu subir. Tá fixe. Enzo, Enzo, quais são as nossas curas? Eu tô com 2 cura curas e 3 meds. Vai que é o sniper, né? Nunca se sabe. Ui, vamos já, vamos já, vamos já, põe já, põe já, põe já, põe já. Nossa, muito bom, hein. Boa. Matei. Eu tenho um ino high. Tu vai pegar o refresh? Ah, ui. Peguei o refresh. Ai, cara do bom do refresh. Eu vou pegar o bacura. Eu ainda sou bacura, eu não tenho cura rápida, duvida? Tá. Vamos só... Rota, rota. Não, não. Tá bom assim. Calma, ele tá chill. Ela é o Michael. Vem, 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 vem. Eu até posso adiantar mais que vocês. Por que eu tô com esse mambo. Fiz já uma box estupidamente adiantada. Ah, Juiz do Rei, tentei se naipa, Juiz do Rei. Eu tô ficando sem moleques, suiz. Atrás, 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 atrás tem. Eu tô a punir o coisa. Os atrasados. Olha aqui. Dá pra... Dá pra... Coisar isso e boa, Miguel. Prende, prende essa brada, prende essa brada. Relaxa, relaxa. Eu tô a... Ai, o Miguel tá me aponindo os atrasados. Eu dropei todos, meus mates. Dropei todos. Ui, colei. Meu Deus. Eu sei quanto. Ui, morto. Matei um. Boa, Gabriel. Ganhei a kill. Não me... Ui. Tô morto. Ah, morri. Enzo, sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Ah, o Ui me desce naipada. Bata o peixe. Não tem um mates. GG. Aqui embaixo, Enzo. GG. 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 Não tô com... Fiz quatro que isso. Vai Enzo, vai. Fiz quatro também. Tás com muitos mates. Tenta pegar aqui. Tenta pegar aqui. Enquanto atreta. F***, por que que eu dropei todo tipo... Eu dropei tudo no Enzo. Tudo, tudo. Tá igual. ��i no aila, no aila. Eu não tinha você. Eu não dei pontos. Entretanya. Eu não preciso. Enzo. I sai, sai, sai. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Bata que a prisidade é parecida. Té bom. Bata que a prisidade. Não quando vou. cardinhão. O salão. Ata ali né. Não vem, não vem. Não vem. Ó, não é. aí a frente com as builds e alinca 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 tá melhor posicionado do que a soberada só que tu só tem sete builds não não ruxa tá tá de acai esse é um sniper não dá assim coisa de acai ganha pela cura e tu tens um flopper e aí acai tá ruxa 0 metros e aí acai pinau bate o flopper nice flash é boa e aí acai e aí acai oi acai pinas tu moa jogámo momento uma vez 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 um todo junto eu tô no absoluto das onde vou te ajudar a te ajudar o cara só escapou um ea aqui apulado oi 31 na vida na branca na branca não vi bem as queimas de 31 abraço era no golpes olha tem uma inação matei os gols tem aqui embaixo também não 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 tem ali em cima de 28 sobe 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 e cura tudo sobe cura tudo a olha aqui e desse tipo a andar com esse moleque acaba com esse moleque brada vale a dema quatro três m4 eu tenho 16 balas de m4 onde a nossa 16 balas de 4 Eu sei que eu tô aponente! Sim, esse! Ui, vamos botar esse! Não, ainda não! Olha aqui! Olha esse brother! Dei vinte, dei vinte e nove! Dei vinte e nove! Dei vinte! Tentem não levar naipada. Por favor! É crucial nós todos ficarmos junto! Aqui... Ui, vinte e uma balas da... Pô, eu tenho muita gente anda aberto! Vou jogar uma... Eu dei... eu dei trinta, trinta e um! Eu só tenho onze balas! Só tenho onze balas! Só tenho onze! Tá um morto! Jajajajaja Eu vou expandir, vou expandir, vou expandir! Venham, venham, venham... Ui, deem cover aqui, por favor. Calma, calma. Oh, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Olha aqui atrás. Bala demo 4, top. Ui, morreu, morreu. Mal, mal, mal. Ui, peixe de fenda agora. Fica high, fica high. High, não desçam. Eu matei, matei um na estoura. Alô Enzo. Ui, 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 não fermo. Não tem nada, não tem nada. Eu vou fazer função do King, boludo. Vou fazer função do King, boludo. Pei, pera mão, peidou. Roubei. Eu dei muito, matei. Matei. Boa Enzo. Olha aqui. Comigo. Ai, tomei muito dano. E comigo também. Adiantei muito pra 6, até demais. Ei, xixi, 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 xixi. aqui comigo eu não já não tenho morri eu não tenho mais nada ganha 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 eu sei que achou que do dragão boa matou finish 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 boa let's go let's go let's go